Música Está escrito ali guarda o decreto, não é? Sim, sim! Você sabe o que é guarda o decreto? Não! Ah, então hoje nós vamos fazer uma conversa aqui para vocês chegarem ao final dessa conversa e entender o significado de guarda de cães. Ensinar para as crianças o tratamento adequado que se deve dar aos seus cães é um dos objetivos desenvolvidos pelo projeto Guarda de Cães. Tentar amenizar os maus tratos que os animais sofrem foi o que motivou a criação do projeto Guarda de Cães, que atua nas escolas há três anos. Eu comecei a desenvolver trabalhos sociais com terapia assistida e com os problemas que se tem de maus tratos de animais. Eu fui até a Secretaria Municipal da Educação e propus esse projeto com o sistema da Secretaria. Ou seja, a iniciativa é minha. O que eu estou fazendo é justamente trabalhando com crianças nessa faixa etária de quarto, terceiro, quarto, quinto ano para conscientizar eles que esse animal tem características próprias e que é a partir dessas características que as pessoas têm que escolher o seu próprio cão e se escolheu um cão, eles têm a responsabilidade de criá-lo. Os projetos contam com a participação de cães da raça pastor alemão, que servem como exemplo para a demonstração da maneira correta que os animais devem ser tratados. Eu não trago sempre o mesmo cão, ou seja, eu tenho agora sete cães pastores alemão, no qual no mínimo três ou quatro deles participam desse projeto. Durante a conversa com as crianças, o professor permite que tenha um contato com o animal, além de repassar aos alunos os cuidados básicos que se deve ter com o cachorro. Quando a gente resolve ter um cachorro, a gente tem que pensar que esse animal tem características próprias. E uma das características é que o seu sistema digestivo, ele precisa se adaptar com a comida que ele vai comer. A maioria dos alunos, das crianças, elas participam significativamente fazendo perguntas. Na realidade, todos eles querem passear com o cão, todos querem esconder a bolinha, eles querem participar do processo. O projeto é desenvolvido em escolas para crianças que sejam cursando entre o terceiro e o quinto ano do ensino fundamental. E para participar, é preciso que a escola realize um cadastro. Esse processo é feito através da secretaria da educação, ou seja, a secretaria que informa as escolas que esse projeto existe e as escolas, então, se candidatam a participar do projeto. Ou seja, eu tenho um cronograma para todo ano das escolas que serão visitadas. Diversas escolas recebem o projeto. Na escola São João Batista, na Vila Brenner, as crianças do quarto ano mostraram muita vontade em participar das atividades e aprender o que foi ensinado. Bom, Ingrid, o que é que tu achou do professor trazer o cachorro aqui e vocês terem esse contato com o cachorro? Bem legal. E o que é que tu aprendeu do que o professor ensinou? Bastante coisa. Me diz, assim, alguma coisa que tu não fazia antes que a partir de agora tu vai fazer. Dar ração seca, eu e meu pai não davam. Como é que era que vocês davam? A gente sempre misturava a comida junto. Lauren, o que é que tu aprendeu hoje com essa aula do professor? Que eu não posso misturar comida com ração, não pode deixar ele sem passear. Tu deixa o teu cachorro preso ou ele fica solto no pátio? Ele fica solto no pátio. Então tu já aplicava algumas coisas. E o que é que tu vai começar a fazer agora que o professor ensinou? O que tu não fazia antes? Eu não passeava com ele. O que é que tu aprendeu hoje na aula? Que deve dar muito carinho para os animais e não deixar eles presos. E o que é que tu vai fazer mais com os teus cachorros que o professor ensinou aqui? É deixar ele mais solto, dar bem mais carinho e não dar mais resto de comida para os cachorros, que era assim que a gente dava, mas agora é só ração. Para a professora da turma, o projeto serviu para ela aprender mais sobre o tratamento certo que se deve dar aos cachorros. Professora, o que a senhora achou da iniciativa do projeto Guarda de Cães? Ah, eu achei muito interessante, que eu não sabia que não se dava quantas vezes tinha que alimentar os cães, né? A senhora acha que seus alunos vão dar continuidade com o que o professor ensinou aqui? Ah, eu acho que sim, que eles aprenderam. Como ele disse, não se dá a ração molhada, um leite, o banho. Eu achei que tinha que dar o banho seguido nos cães, né? E ele disse que era uma vez ao mês. Com a realização do projeto, as crianças passam a saber mais sobre a responsabilidade que se deve ter ao escolher um animal para cuidar. Legenda por Sônia Ruberti